Tiago Aquino Tô aqui, vivendo de expectativas Magoando minha ferida, lembrando de você E a saudade quando bate é sem pena Tá impossível de suportar A cada poste aumenta o meu problema Pra não te bloquear vou só silenciar Tô sentimentalmente avalado Impossível de superar Pega leve aí nos seus stories Sai com calma antes de gostar Do outro lado tem alguém que ainda sofre Existe um coração que não deixou de te amar Pega leve aí nos seus stories Vai com calma antes de gostar Do outro lado tem alguém que ainda sofre Existe um coração que não deixou de te amar Não deixou de te amar Tô aqui, vivendo de expectativas E a saudade quando bate é sem pena Tá impossível de suportar A cada poste aumenta o meu problema Pra não te bloquear Pra não te bloquear vou só silenciar Tô sentimentalmente avalado Impossível de suportar Impossível de suportar Pega leve aí nos seus stories Vai com calma antes de gostar Do outro lado tem alguém que ainda sofre Existe um coração que não deixou de te amar Pega leve aí nos seus stories Pega leve aí nos seus stories Vai com calma antes de gostar Do outro lado tem alguém que ainda sofre Existe um coração que não deixou de te amar Não deixou de te amar Tá preocupada com o que eu vou falar Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Vou falar a verdade Se isso te incomode Pensar se antes de ter fé E chamar de erro Eu chamo de escolha Porque é dizer que alguém colocou uma arma Na sua cabeça E falou Beija minha boca Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Pensar se antes de ter fé E chamar de erro Eu chamo de escolha Porque é dizer que alguém colocou uma arma Na sua cabeça E falou Beija minha boca Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair Então mente aí Que a culpa é nossa Sem por cento Ainda não tô Sem querer Às vezes ainda lembro Do nosso relacionamento Sem querer eu olho Nossas fotos Leio mensagens antigas Desde que a gente terminou Sem querer me lembro Todo dia Saudade é coisa de quem ama De quem não superou direito Eu bebo, eu beijo, eu tranço Mas não te esqueço Saudade é coisa de quem ama De quem não superou direito Eu bebo, eu beijo, eu tranço Mas não te esqueço Eu não te esqueço Sem por cento ainda não tô Sem querer Às vezes ainda lembro Do nosso relacionamento Sem querer eu olho Sem querer eu olho Nossas fotos Saudade é coisa de quem ama De quem não superou direito Eu bebo, eu beijo, eu tranço Mas não te esqueço Saudade é coisa de quem ama De quem não superou direito Eu bebo, eu beijo, eu tranço Mas não te esqueço Eu não te esqueço A loja promoções e aventuras A loja promoções e aventuras Tiago Aquino O repertor mais gostoso do Brasil Cansei Tomei a decisão que ia mudar de vez Eu já sofri demais com quem agora é ex Fazer tudo por ela e fazer outra vez Então segue sua vida como você viz Desperta a dor da vida, já tô com o aqui Sem modo de soneca pra voltar pra mim Cansei de ler a página do mesmo livro E acreditar que era o meu melhor abrigo Eu descobri que o melhor lugar do mundo É estar bem comigo Eu vou viver na solteiriz Tomando as cachaça, sua doce de uís Uma cerveja gelada, uma doce de gin Já te servi demais com o estoque de mim Eu mesmo me consome, é melhor assim Eu vou viver na solteiriz Tomando as cachaça, sua doce de uís Uma cerveja gelada, uma doce de gin Já te servi demais com o estoque de mim Eu mesmo me consome, é melhor assim Eu tô tomando a doce infinita pra cuidar de mim Desperta a dor da vida, já tô com o aqui Sem modo de soneca pra voltar pra mim Cansei de ler a página do mesmo livro E acreditar que era o meu melhor abrigo Eu descobri que o melhor lugar do mundo É estar bem comigo Eu vou viver na solteiriz Tomando as cachaça, sua doce de uís Uma cerveja gelada, uma doce de gin Já te servi demais com o estoque de mim Eu mesmo me consome, é melhor assim Eu vou viver na solteiriz Tomando as cachaça, sua doce de uís Uma cerveja gelada, uma doce de gin Já te servi demais com o estoque de mim Eu mesmo me consome, é melhor assim Eu tô tomando a doce infinita pra cuidar de mim Eu tô tomando a doce infinita pra cuidar de mim Será que dá pra amar alguém amando outra pessoa? Fazer amor Ser lá não vai ser a mesma coisa Pensar uma boca lá, isso de outra Na cama do atual com a mentira o ex Ser que errado, estou preso ao passado Tendo no presente quem me faz tão bem Como amar alguém amando outra pessoa? Como amar alguém, sem machucar ninguém Como amar alguém, sem machucar ninguém Será que dá pra amar alguém amando outra pessoa? Fazer amor Fazer amor Sei lá não vai ser a mesma coisa Beijar uma boca, pensando em outra Na cama do atual com a mentira o ex Na cama do atual com a mentira o ex Ser que errado, estou preso ao passado Tendo no presente quem me faz tão bem Como amar alguém, sem machucar ninguém Como amar alguém, sem machucar ninguém Como amar alguém, amando outra pessoa? Como amar alguém, sem machucar ninguém 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 O repertório mais gostoso do Brasil Como amar alguém, sem machucar ninguém Tá recente o fim Já tem outro aí Como assim? Como assim? Dormindo do lado que eu dormia Fazendo de tudo que eu vazia Já tá chamando ele de vida Põe ao que me aferita Nem deixou eu superar Não esperava essa conduta Dá pra ir mais devagar Você nem ama esse felada puta Nem deixou eu superar Nem deixou eu superar Não esperava essa conduta Dá pra ir mais devagar Dá pra ir mais devagar Você nem ama esse felada puta Tá recente o fim Já tem outro aí Como assim? Como assim? Dormindo do lado que eu dormia Dormindo do lado que eu dormia Fazendo de tudo que eu vazia Já tá chamando ele de vida Põe ao que me aferita Nem deixou eu superar Não esperava essa conduta Dá pra ir mais devagar Você nem ama esse felada puta Nem deixou eu superar Não esperava essa conduta Dá pra ir mais devagar Você nem ama esse felada puta Nem deixou eu superar Não esperava essa conduta Dá pra ir mais devagar Você nem ama esse felada puta Nem deixou eu superar Não esperava essa conduta Dá pra ir mais devagar Você nem ama esse felada puta Você nem ama esse felada puta Eita! 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 Ei! Você acha certo o que você tá fazendo? Trocando amor pra viver momentos Será que você não tá enxergando? Intimamente só tá vacilando Vem que eu podia agora tá na rua Beijando bocas e ficando no ar Mas o problema é que eu penso na gente Enquanto você tá sentindo em frente Cuidado vai amor que eu te supero Cuidado vai amor que eu te esqueço Eu sei que eu tenho vários sepentes Mas será que você tá pronta pra perder esse sujeito? Cuidado vai amor que eu te supero Cuidado vai amor que eu te esqueço Eu sei que eu tenho vários sepentes Mas será que você tá pronta pra me ver com outro sujeito? Barri Fernandes! Tiago Aquino Ei, cê acha certo o que cê tá fazendo? Trocando amor pra viver momentos Será que você não tá enxergando? Que ultimamente só tá vacilando Bem que eu podia agora tá na rua Beijando bocas e ficando no ar Mas o problema é que eu penso na gente Enquanto você tá sentindo em frente Cuidado vai amor que eu te supero Cuidado vai amor que eu te esqueço Eu sei que eu tenho vários sepentes Mas será que você tá pronta pra perder esse sujeito? Cuidado vai amor que eu te supero Cuidado vai amor que eu te esqueço Eu sei que eu tenho vários sepentes Mas será que você tá pronta pra me ver com outro sujeito? Cuidado vai amor que eu te supero Cuidado vai amor que eu te esqueço Eu sei que eu tenho vários sepentes Mas será que você tá pronta pra me ver com outro sujeito? Cuidado vai amor que eu te supero Cuidado vai amor que eu te esqueço Eu sei que eu tenho vários sepentes Mas será que você tá pronta pra me ver com outro sujeito? Irmão, preste atenção Escuta com calma o que eu vou te falar Ela tá contigo, mas tu corre risco de se machucar Sabe os beijos que ela te dá e os gemidos Que soltar na cama faz de tudo pra te impressionar Mas nunca fala que te ama Porque na verdade ela me ama Ela tá usando você De remédio pra me esquecer Mas pelo jeito nunca funcionando De madrugada eu vejo ela digitando e apagando Ela tá usando você De remédio pra me esquecer Mas pelo jeito nunca funcionando De madrugada eu vejo ela digitando e apagando Se ela enviar eu tô voltando Sabe os beijos que ela te dá e os gemidos Que soltar na cama faz de tudo pra te impressionar Mas nunca fala que te ama Porque na verdade ela me ama Ela tá usando você De remédio pra me esquecer Mas pelo jeito nunca funcionando De madrugada eu vejo ela digitando e apagando Ela tá usando você De remédio pra me esquecer Mas pelo jeito nunca funcionando Mas pelo jeito nunca funcionando De madrugada eu vejo ela digitando e apagando Ela tá usando você De remédio pra me esquecer Mas pelo jeito nunca funcionando De madrugada eu vejo ela digitando e apagando Se ela enviar eu tô voltando Antes de você Talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta, escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Tuas Com o olho igual ao meu e a boca sua Não te trocaria Não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Antes de você Talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar Eu fiz tanta coisa no passado Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta 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 Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Tuas Com o olho igual ao meu e a boca sua Não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Nunca Se eu tivesse que ter duas Nunca Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Tuas Com o olho igual ao meu e a boca sua Não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca 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 Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral que a gente é só sexo Você fala mal Mas depois você me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato da sua lista Mas sua saudade sabe lhe de cor Isso Eu 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 Sou o erro que dá certo, a raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio mas só sente amor, passa tempo que nunca passou Sou o erro que dá certo, a raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio mas só sente amor, passa tempo que nunca passou Cê fala mal mas depois cê me liga, porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato da sua lista, mas sua saudade sabe lhe de cor Sou o erro que dá certo, a raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio mas só sente amor, passa tempo que nunca passou Sou o erro que dá certo, a raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio mas só sente amor, passa tempo que nunca passou Sou o erro que dá certo, a raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio mas só sente amor, passa tempo que nunca passou Sou o erro que dá certo, sou eu que dá certo, a raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio mas só sente amor, passa tempo que nunca passou Sou o erro que dá certo, a raiva que cê quer por perto Sou o erro que dá certo, a raiva que cê quer por perto Sapato de fogo cajado na mão Olha aí o barão Sapato de fogo cajado na mão Olha aí o barão Sapato de fogo cajado na mão Olha aí o barão Sapato de fogo cajado na mão Olha aí o barão Sapato de fogo cajado na mão Sapato de fogo cajado na mão Olha aí o barão Sapato de fogo cajado na mão Olha aí o barão Canta agora nesse lugar Sapato de fogo, cajado na mão Olha aí o varão Sapato de fogo, cajado na mão Olha aí o varão Canta agora nesse lugar Canta agora nesse lugar Canta agora nesse lugar Canta agora nesse lugar Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto